Olá, muito bom dia pra você, está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, hoje dia 24 de outubro de 2023. Vamos agora aos destaques desta edição. É bom que piauiense reúne legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência. Segundo o IBGE, estima-se que cerca de 27% dos piauienses possuam algum tipo de deficiência, o que mostra a relevância do novo livro. Parceria entre PROCON, da Assembleia Legislativa e Equatorial, agiliza atendimento aos consumidores. Casos de diarreia aumentam no Estado e deixam especialistas em alerta. De acordo com a Secretaria de Saúde, até a metade deste mês de outubro, foram registrados mais de 91 mil casos de diarreia no Piauí. Um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda, calor extremo intensifica o número de incêndios no Estado. A Assembleia Legislativa do Piauí realizou ontem uma sessão solene em homenagem aos 30 anos de atuação da Federação das APAES no Estado. A homenagem é uma proposição do presidente da Casa, deputado Franzé Silva. Vamos conferir como foi. É um trabalho que é desenvolvido pela Federação das APAES, que completou 30 anos de atuação no Piauí. Participaram da homenagem alunos, pais de alunos e representantes da Associação no Piauí e de outros estados da federação. A sessão solene é resultado de proposição do deputado estadual Franzé Silva. Nós temos aqui uma das bandeiras do nosso mandato, exatamente, a defesa das pessoas com deficiência. E não poderíamos deixar de reconhecer o grande trabalho feito pelas APAES. Elas conseguem chegar onde os municípios, onde o Estado não chega, especialmente nas comunidades mais pobres. Nós estamos aqui fazendo esse momento de reconhecimento público. Essa sessão solene é para dizer que as APAES e todo o Brasil, mas especialmente aqui no Piauí, atendem os mais vulneráveis e atendem com qualidade e precisam ser reconhecidos como uma entidade parceira do Estado. A rede que atua no Piauí se destaca pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, sempre buscando melhoria na qualidade de vida e inclusão social. Existem pelo menos 45 APAES em atuação no Estado. A sociedade tem nos apoiado, tanto como os poderes constituídos, tanto estadual como municipal, mas é uma luta diária. É uma superação a cada dia. As dificuldades são muitas, mas com a ajuda da sociedade e dos poderes, como eu falei, a APAES vem conseguindo, sim, bons êxitos. Hoje a APAES tem um público aproximado de 550 crianças, crianças e adolescentes, mas a APAES tem um diferencial de acolher também os pais. Então hoje o público atendido pela APAES ultrapassa os mil. Nosso movimento é constituído da Federação Nacional, 26 federações estaduais e 2.300 APAES no país. Veja só a imensidão que é esse movimento. E nós ofertamos serviços de excelência na área de educação, assistência social, saúde, trabalho, emprego e renda, esporte, lazer. Olha a infinidade de ações que nós ofertamos para esse público nosso. Naquela perspectiva de que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, para que ela possa melhorar a sua qualidade de vida, ela precisa de todos os serviços possíveis. Não fica restrito só a educação que é muito bom, é só a saúde que é muito bom, é só essas... Não, mas todas unidas. Nós chamamos isso de política integral e integrada voltada à melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência. Além de educação e tratamento para os alunos, a rede oferece também orientação e atendimento psicossocial para as famílias de pessoas com deficiência. É um trabalho que começou assim, uma sementezinha plantada pelo saudoso professor Cordão e que hoje as APAES do Piauí, elas evoluíram muito com mais de 9 mil alunos aí na rede, né, na educação, com mais de 15 mil atendimentos na área da saúde. E nossa missão é essa, é buscar cada vez mais aprimorar e dar um serviço de qualidade às pessoas com deficiência dentro das APAES do Piauí. E olha, ontem foi lançado pela OAB Piauí um e-book que reúne as legislações com os direitos das pessoas com deficiência. A iniciativa visa facilitar a acessibilidade deste público às leis e normas que garantem os direitos de quem possui alguma deficiência. O lançamento do e-book Direitos da Pessoa com Deficiência foi realizado no auditório da OAB Piauí. Com quase 300 páginas e 22 capítulos, o livro digital reúne os principais tópicos que garantem os direitos de quem possui alguma deficiência. O e-book foi criado para ser acessível para todos os públicos. O livro é totalmente digital, totalmente acessível e ele está disponível no site da OAB Piauí para download imediatos. A pessoa com deficiência geralmente conhece a lei, então o livro foi pensado não só para a pessoa com deficiência, mas para a pessoa sem deficiência também. Porque recentemente a gente teve alguns casos de descumprimento dessas leis e em regra quem descumpre essa lei é a pessoa sem deficiência. Então, quem tem que conhecer a lei é principalmente a pessoa sem deficiência, para que ela não descumpra essa lei. O livro foi redigido por integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Saulo foi um dos que produziu a obra, que agora está disponível gratuitamente ao público. Nós, enquanto OAB, abrimos um edital para todos os estudiosos, articulistas que estivessem interessados em participar com o capítulo de livro, valorizando sempre os direitos das pessoas com deficiência com o aspecto da modernidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência da Convenção Internacional. Foram escolhidos mais de 20 capítulos para esse livro, um livro com ISBN, com registro próprio. E agora estamos tendo a satisfação de lançar esse e-book que visa valorizar os direitos das pessoas com deficiência. Ele é de acesso público e gratuito. Todos podem ter acesso aqui no site da nossa comissão, da OAB. E a finalidade é essa valorização e que os estudantes lá do curso de graduação citem essa obra, avaliem o que foi escrito. Sempre em benefício da gente superar uma visão da sociedade de capacitismo. Não podemos mais aceitar a discriminação contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo. E essa obra vem exatamente para valorizar os direitos das pessoas com deficiência. O novo e-book foi comemorado por quem luta pela garantia de direitos desse público. Segundo o IBGE, estima-se que cerca de 27% dos piauienses possuam algum tipo de deficiência, o que mostra a relevância do novo livro. A informação, sobretudo sobre os direitos das pessoas com deficiência, ela sempre é bem-vinda. Porque se nós tivermos essas informações de forma mais acessível, facilita o acesso das pessoas com deficiência aos seus direitos, fazendo com que essas pessoas possam cobrar desses direitos e que esses direitos sejam postos em prática. Hoje eu digo que nós somos um país e um Estado que temos excelentes leis, excelentes... A nossa legislação é completa, mas que é importante que nós possamos estar divulgando ainda mais para que as pessoas com deficiência, a sociedade como um todo, que são os mais interessados, possam saber realmente quais são os seus direitos. E assim nós possamos cobrar do poder público, da sociedade civil organizada, das inducentes privados, a garantia desse direito tão importante que temos na nossa legislação. Um dos grandes objetivos do livro é dar espaço para o desenvolvimento científico da classe jurídica. É dar um espaço para que os advogados e advogadas consigam escrever mais, consigam desenvolver realmente o seu senso crítico. O e-book está disponível para download no site da OAB, que é o oabpi.org.br. E a seguir, presidente da Alep, deputado Franzé Silva, assina o projeto de lei de reajuste salarial dos servidores. É daqui a pouco. Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Milhares de pessoas em todo o mundo se unem para apoiar essas guerreiras que enfrentam essa batalha. E lembrar da importância da detecção precoce. Por isso, faça o artesã. E sempre que possível, consulte um profissional da saúde. O PROCON da Assembleia Legislativa, em parceria com a Equatorial, implementou um projeto de linha direta que consiste em um canal de atendimento voltado para solucionar demandas da população com a empresa de energia. Os detalhes na reportagem de Filipe Leal. O objetivo da parceria entre a Equatorial e o PROCON Alep é garantir celeridade nos atendimentos e a resolução das demandas apresentadas pelos consumidores. O programa linha direta consiste basicamente na disponibilização de um atendente para atuar em conjunto com o PROCON Alep. É importante destacar que a atuação é em conjunto com os órgãos de defesa do consumidor, visando encontrar uma solução mais célebre e eficaz para as demandas dos nossos consumidores. Inicialmente, esse programa irá funcionar às segundas e quartas-feiras, aqui na sede do PROCON Alep, das 8h até as 12h30. A Equatorial entende que isso é um importante passo, mais um passo, para a interação com os nossos consumidores, que irá contribuir com a satisfação dos nossos clientes, assim como já acontece também em outras plataformas, exemplo do Consumidor.gov, na qual a Equatorial, com muito orgulho, a Equatorial Piauí é referência nacional. Essa parceria vai funcionar seguindo o padrão aqui do PROCON. O consumidor vem até o PROCON, dia de segunda e quarta, vai receber uma senha para atendimento, onde vai ser recebido por um funcionário da Equatorial que vai tentar resolver o problema sem que ele precise entrar com a reclamação no PROCON. As demandas que tem mais é com relação à negociação de débito, a corte indevido de energia, a fatura que foi paga e não consta no fornecedor. E aí, então, o consumidor se sente lesado e procura o PROCON para reaver seus direitos. O consumidor deve estar atento à documentação necessária na hora do atendimento. Um RG, CPF, comprovante de residência e, geralmente, é o próprio talão da Equatorial, né? E também qualquer documento que comprove o vínculo com a empresa. Se tem uma cobrança indevida, aquela fatura paga, entendeu? Se tem algum protocolo já de atendimento, é bom trazer também para tentar agilizar. O lançamento do programa Linha Direta contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, que na oportunidade observou a importância da parceria entre o PROCON-ALEP e a Equatorial. Nós, recentemente, concluímos uma comissão parlamentar de crédito na Assembleia Legislativa que nasceu em decorrência dos excessos de reclamação da comunidade piauiense, né? Os consumidores do Piauí inteiro reclamavam da qualidade do atendimento que a Equatorial vinha prestando ao Piauí. Um passo importante no atendimento à população. Nós, aqui no PROCON da Assembleia Legislativa, nós vamos ter um canal direto de atendimento com o consumidor, buscando agilizar todas as demandas, não só na área técnica, mas também na área da relação financeira com a empresa. Parabenizar a Equatorial e dizer que a Assembleia Legislativa vai estar sempre aberta na hora que for para melhorar o atendimento do consumidor no Piauí. Olha, os interessados podem comparecer às segundas e quartas-feiras no PROCON-ALEP, localizado na rua Oswaldo Cruz, número 3045, bairro Cabral. Os atendimentos ocorrem das 8 horas da manhã ao meio-dia. E é preciso apresentar os seguintes documentos, RG, CPF e comprovante de residência. E olha, mudando agora um pouquinho de assunto, ontem teve um festival de talentos que deu um pontapé inicial da primeira semana do servidor da Assembleia Legislativa. Na ocasião, o presidente da casa, o deputado Franzé Silva, assinou o projeto de lei de reajuste salarial de auxílio à alimentação para os servidores da ALEP. Os servidores da Assembleia Legislativa do Piauí estão sendo homenageados com uma programação especial durante esta semana, em razão do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro. A abertura da programação aconteceu na Praça do Povo. Foi uma das metas que nós traçamos ao assumirmos a presidência da Assembleia. fazer com que houvesse cada vez mais um relacionamento de convivência entre os parlamentares e os servidores que fazem acontecer as ações aqui nessa casa legislativa. E na semana do servidor é o momento oportuno para que nós venhamos a estreitar ainda mais esse laço de relacionamento entre nós que fazemos o parlamento na parte legislativa e os que fazem o legislativo na parte administrativa e financeira. Então quero aqui dizer da gratidão de todos os servidores que comigo hoje conseguem fazer avançar a qualidade dos serviços que nós prestamos para o povo piauiense. Na programação da semana, show de talentos, palestras, serviços de beleza, shows humorísticos, além de uma manhã de lazer. A gente se reuniu, né, pessoal da presidência, CEASP, serviço social, cerimonial, para junto decidir essa programação com autorização do nosso presidente. Uma programação que vai contemplar todos os funcionários e também os familiares, né, que a nossa manhã de lazer no clube é para estar presente todos os familiares também dos servidores. E a lógica é exatamente essa, poder juntar todo mundo ali no momento de convivência para que a gente possa reconhecer a importância do servidor público do estado do Piauí, mas especialmente dos servidores que prestam serviços na casa legislativa. Ainda durante a abertura, o presidente da casa, deputado Franzé Silva, assinou a autorização de reajuste no salário dos servidores e também foi concedido o auxílio alimentação. Depois, a programação com show de talentos, onde servidores e servidoras mostraram o que sabem fazer de melhor. As apresentações empolgavam o público presente. Os servidores participantes não escondiam o orgulho de ser servidor da Assembleia Legislativa e participar daquele momento. Um orgulho muito, você não imagina, sem dimensão. Para mim, para a Assembleia, desde 84, entrei, estou no estorco, até se dar a Deus, né, que nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, é isso. A admiração dá uma coisa boa, anunciou hoje o nosso prêmiozinho para o nosso aumento. Estou muito grato aí, muito grato. Uma felicidade, está todo mundo muito animado, né. Eu acho muito boa essa experiência de estar compartilhando o que eu gosto de fazer além do trabalho. E também vai descobrindo os talentos do nosso talento do trabalho. Com essa nova gestão, nós temos sido valorizados ainda mais. Então, assim, tem sido um prazer participar desses eventos que têm sido promovidos pela gestão do deputado francesco. Servidores terceirizados também participaram da festa. E ainda teve parlamentar que mostrou que é bom de uma cantoria. É que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e que me deixe em paz. Eu quero parabéns aqui ao presidente Franzé por ter essa experiência como gestor, foi secretário de administração, entende as necessidades dos servidores. E os servidores da casa sendo contemplados aqui com essa primeira semana do servidor, né. Com festa, com brindes, com assinatura de projetos de lei que vêm trazer benefícios aos servidores da casa. Eu não sou uma vida que doia, uma mesa, uma salida, uma salida. Se eu soubesse o quanto dói a vida, se a dor com vida não doia assim. Aí, semana começou animada revelando grandes talentos. E vamos chamar agora o repórter James Almeida, direto da Assembleia Legislativa, que vai trazer os detalhes da programação de hoje da Semana do Servidor. Bom dia pra você, James. Ok, Juliana, bom dia pra você. Bom dia você de casa. Hoje é o chamado Spa Day. Isso mesmo, os servidores hoje vão ter tratamento de embelezamento, fisioterapia, massagem, ginástica laboral, manicure, penteada e barbearia. Esse vai ser o grande dia hoje dos servidores que participam da programação aí da semana do servidor aqui da Assembleia Legislativa do Piauí. Esse dia faz parte da programação e é um dia pra que o servidor cuide um pouquinho a mais da aparência, cuide um pouquinho mais da saúde. Enfim, foi esse dia da valorização ao servidor que foi pensado aí pra essa programação. O presidente ontem frisou muito bem o agradecimento aos servidores que compõem a casa. E tanto ele como o deputado Ziza, que falaram aqui durante o show, eles falaram da importância dos servidores. A programação segue até o próximo sábado, tá? E amanhã, Feira do Empreendedor aqui na Praça do Povo. A gente segue o Bom Dia com você, Juliana, e mais detalhes a gente pode voltar a chamar a qualquer momento. Obrigada pelas informações, James Almeida, um bom dia pra você. E olha, no próximo bloco, Receita Federal abre e consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda 2023. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braile. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. E atenção, a Receita Federal abre a partir das 10 horas da manhã de hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Os detalhes você confere agora com o repórter Bruno Paes. O crédito bancário para mais de 350 mil contribuintes será feito agora no próximo dia 31 de outubro e os valores somam mais de 640 milhões de reais. O cronograma dos lotes regulares já foi concluído com o pagamento do quinto e último lote agora no mês de setembro. Por outro lado, os lotes residuais de restituição são pagos após o término dos lotes regulares e destinam-se a restituições que foram processadas posteriormente devido a retificações por outras correções na declaração. Para saber se você tem direito a essa restituição, você deve acessar o site da Receita Federal na internet, clicar em meu imposto de renda e verificar se essa restituição está disponível para você. O pagamento dessa restituição será feito por meio de conta bancária ou então no indicativo de chave PIX já feita durante a declaração do Imposto de Renda. Olha, nos dias 25 e 26 de outubro, Teresina recebe o Workshop Luso Brasileiro de Tecnologias Aplicadas. E para sabermos mais sobre o evento, nós vamos conversar com o coordenador do evento, João Batista. Bom dia, coordenador. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores da Assembleia. Com muita satisfação que nós estamos aqui para fazer aqui uma divulgação deste importante evento de caráter internacional. Olha, quando a gente fala de um evento como esse, a gente não pode deixar de ressaltar que é um evento que realmente traz temas bastante relevantes como a tecnologia. A gente sabe que o mundo vem se evoluindo cada vez mais e que a tecnologia faz parte hoje em dia do nosso dia a dia. A gente não pode, vamos dizer, se desfazer delas mais. Ela realmente está fazendo parte do nosso dia a dia. E quando a gente fala das tecnologias aplicadas, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o que são de fato essas tecnologias aplicadas. Olha, na realidade, nós fizemos uma seleção, né, dentre muitas tecnologias que são viáveis para o estado do Piauí. Esse workshop, naturalmente, nasceu de um trabalho que nós viemos desenvolvendo com a Universidade de Minho, de Portugal. A gente vem trabalhando com a tecnologia usando, avaliando penas de frangos na estruturação de compósitos que visa substituir tipo material como MDP e MDF, tendo um grande sentido de sustentabilidade. Então, começou por aí. Então, nós reunimos os programas de pós-graduação de mestrado e desenvolvimento, mestrado e doutorado de desenvolvimento em meio ambiente, com o PROFINIT, que é o Programa de Transferência de Tecnologia e Inovação e de Propriedade Intelectual, e o Programa de Ciência de Materiais, que é um programa top na Universidade Federal do Piauí. E, dentro desse contexto, envolvemos as universidades locais, a UFIP, IFIP e a UESP, né, com os pesquisadores. Porque, hoje, no Piauí, nós temos uma massa crítica muito importante. Há 30 anos, a gente tinha em torno de 50 doutores. Hoje, os dados que eu peguei recentemente, o Piauí já detém 2.500 doutores, 2.000 mestres distribuídos nas diversas instituições do Estado. Isso significa uma massa crítica importante e que pode contribuir, efetivamente, com o desenvolvimento do Estado do Piauí. E, dentro desse contexto, nós organizamos temas que a gente julga bem atual e bem relevante. Olha, coordenador, quando a gente fala de um evento como esse, que é um evento realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, bem como o senhor falou, né, vem crescendo cada vez mais esse acesso à educação, à tecnologia. As pessoas têm, realmente, buscado, né, crescer mais, vamos dizer assim, nesse âmbito da pesquisa. Os doutores estão aumentando números, né, mas a pesquisa também tem recebido um incentivo maior. E, quando a gente fala da importância na tecnologia aplicada nesse sistema, a gente traz para o nosso cotidiano como a gente não pode viver sem a tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma, Juliana. Acho que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que a Covid-19 mostrou muito bem a importância da tecnologia, que, dentro de um tempo muito ágil, né, nós conseguimos soluções para resolver parte dos problemas, né? E, com relação ao nosso offshore, nós centramos nossas atenções, inicialmente, para a solenidade de abertura, uma palestra que vai ser proferida pelo Gessé Barbosa, que é sobre mídias sociais, dentro de um trabalho que está sendo feito no semiárido piauiense e que teve como resultado a premiação do projeto coordenado pelo Gessé, pelo Rede Globo, dentro daquele programa LED, que visa, né, da prioridade e de valorizar a educação dentro dos projetos que foram selecionados. Piauí tirou o primeiro lugar. Então, essa vai ser uma palestra sobre mídias sociais, certo? Para abertura. E, em sequência, nós vamos trabalhar também com outra tecnologia que é muito própria do Piauí. Vamos trabalhar com hidromel. É um produto muito antigo, se a gente olhar a história da humanidade, trata de 7 mil anos atrás, tem dados históricos. E o mel é um produto nosso, do Piauí. Então, o que é que está se querendo com isso? É agregar valor, né, para o pequeno produtor. E, para isso, nós vamos contar com o apoio na cooperativa de Simplicio Mende, com professores de Picos, né, da universidade, e da empresa Cell Biomel, que trabalha também nessa linha e desenvolvendo pesquisa nessa área. Então, o mel é muito importante para o estado do Piauí. Para o ordenador, nesse evento, além desses temas que vão ser tratados, né, a tecnologia aplicada à sustentabilidade, à ciência, ao incentivo à produção, como as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que têm interesse nessa área, podem participar desse evento? Olha, é muito simples, né? Nós já contamos com 250 inscritos, né, está até superando um pouco a capacidade do nosso auditório, né? Então, a comunidade respondeu bem. A gente tentou divulgar, mostrando a importância que tem o evento. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com um dos itens que vem sendo muito discutido no estado do Piauí, o hidrogênio verde, né? Nós temos um grupo que está sendo coordenado pela FAPEP, né, e estão preparando um projeto para o estado do Piauí. O governo tem destacado que quer o Piauí, como sendo vanguarda dentro das tecnologias renováveis, com destaque para o hidrogênio verde. Então, vai ser um dos temas que vai ser discutido dentro da nossa palestra. Nós também vamos trabalhar dentro dessa linha de preocupado hoje com o meio ambiente, com o problema que está acontecendo, né, dos desastres naturais. Então, nós vamos buscar algumas alternativas que vão ser discutidas, que o problema da descarbonização do planeta. Nós vamos ter uma mesa redonda, cujo foco vai trabalhar o problema da descarbonização através de um trabalho que está sendo feito aqui no Piauí. Ok, então a gente finaliza a nossa entrevista nesse momento, dando um espaço para o senhor rapidinho convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento para participar desse evento e acompanhar. Olha, nós conclamamos toda a comunidade piauiense, né, especialmente a comunidade científica, no sentido de participar, de contribuir, não só pelo evento, mas a gente se despertar para a importância desse evento na busca de um planeta sustentável. Hoje nós temos muita preocupação com o que está acontecendo, né, com o nosso planeta, temperaturas elevadas, mudanças climáticas. É um tema que vem sendo bastante debatido na mídia mundial, né. E esse programa, naturalmente, é essa workshop, é uma gotinha d'água dentro desse processo, mas acredito que é um despertar, né, para essa realidade. Ok, então, muito obrigada pelas informações, a gente agradece a sua participação, um ótimo encheio. E olha, agora é um dado alarmante, cresceu o número de casos de diarreia em Teresina e em outros municípios do Estado. Em alguns casos e em determinados públicos, a doença pode levar até a morte. De acordo com a Secretaria de Saúde, até a metade deste mês de outubro, foram registrados mais de 91 mil casos de diarreia no Piauí, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos casos foram registrados aqui na capital. Entre janeiro e outubro deste ano, foram 36 mil notificações da doença, uma alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, bem maior que a média do Estado. Através do sistema de monitorização das doenças diarreicas, a gente evidencia que nós temos praticamente 20% dos municípios do Estado sem notificação, ou com baixa notificação, ou sem nenhuma notificação. Então, a gente chama a atenção à vigilância dos municípios, que a diarreia é de importância de notificação e, mais importante ainda, toda e qualquer faixa etária podem ser pessoas acometidas por diarreia, mas o grupo de maior risco, geralmente, é de 1 a 4 anos. E a gente sabe que o Estado do Piauí tem dois momentos de crescimento da diarreia. É o período do inverno e também o período da seca, onde, na maioria dos municípios, às vezes, pela deficiência de água, eles adquirem água, às vezes, de carro-pipa, e a preocupação é nenhuma em fazer o tratamento dessa água. No consultório desta pediatra, o aumento de pacientes com diarreia, sobretudo no público infantil, foi de cerca de 70%. E na faixa etária, de 0 a 5 anos, a doença representa grande perigo, devido ao risco de desidratação. Qual é o principal agravamento da diarreia? É a desidratação. Então, uma criança, um adulto, um idoso, em que tem um aumento dessas evacuações, em que você está perdendo mais líquido nas fezes, você pode acabar evoluindo com um quadro grave de desidratação. E essa desidratação, se você não ficar atento, a criança pode agravar e pode ser levada a casos mais graves, precisando de uma internação hospitalar. A Cristiane trouxe o filho Theo para a urgência, com suspeita da doença, e não deu outra. Era diarreia. Ele estava bonzinho. Ele começou a vomitar e diarreia, do nada. E aí, eu trouxe, resolvi trazer logo. Foi medicado, passou pela sala de sintomas, de classificação de risco, e foi logo, em seguida, foi atendido pelo médico. Eu gostei do atendimento. Ficou, tomou soro, e aí, estou com a receita, com a outra medicação para medicar em casa. A especialista afirma que, mesmo com a alta dos casos de diarreia, a doença pode ser evitada, tomando alguns cuidados. Se alimentar bem, estar sempre hidratando, alimentação saudável, cuidado com a conservação desses alimentos, cuidado com os fast food, com as alimentações fora de casa. E se a criança estiver com esse quadro de diarreia, o principal é hidratar essa criança, fazer uma alimentação mais constipante. Então, vem as frutas, como a maçã, a banana, a goiaba, a maracujá, que são alimentos que ajudam nesses quadros de diarreia. Mas o mais importante é hidratar. Se você está vendo que o seu filho não está conseguindo se alimentar bem, não está conseguindo ingerir o soro, ou água, ou água de coco, não está conseguindo hidratar, então leve o seu filho no serviço de urgência para que possa ser necessário fazer uma hidratação venosa. E a seguir, programa de aquisição de alimentos incentiva a agricultura familiar no Piauí. E a seguir, programa de aquisição de alimentos O Piauí tem enfrentado o período mais quente do ano, que ainda está associado a níveis baixos de umidade relativa do ar. O que contribui para o aumento das queimadas em todo o estado. Esse problema tem demandado uma maior atenção do corpo de bombeiros e da defesa civil. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a setembro deste ano, o Piauí registrou 5.779 focos de queimadas. Uma das ocorrências que mobilizou recentemente o corpo de bombeiros do estado atingiu parte do Parque Nacional da Serra das Confusões. Essa linha de fogo de Cristino Castro, que já chegou a ter entre 7 e 9 quilômetros, está reduzida, segundo nossas equipes, no máximo. Depois que foi sobrevoar a região, está reduzida no máximo a 2 quilômetros. Então, nós temos aí uma situação muito próxima de extinção deste incêndio. Diante do cenário de aumento de incêndios florestais neste período, a corporação tem trabalhado campanhas e operações estratégicas para conter os focos. É um ano atípico, na medida em que tivemos um aumento do número de ocorrências, embora já fosse esperado por conta do aumento da temperatura, esse calor insuportável que vivemos aí já há alguns meses, diminuição da umidade do ar, tudo isso favorece para a propagação dos incêndios. Diante de locais de difícil acesso, grandes áreas entrando em combustão, o corpo de bombeiro não tem como trabalhar isoladamente. Então, é a integração, o corpo de bombeiro, ICMBio, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, o comitê de queimada se reúne aí para discutir a situação. Aí você coloca a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Defesa Civil, Ministério Público do Estado do Piauí, Batalhão Ambiental é todo mundo interagindo para discutir a situação e procurar uma solução mais adequada para esses problemas que temos enfrentado no que diz respeito a incêndios florestais. A Defesa Civil do Estado vem realizando o monitoramento da situação nos municípios piauienses. No Piauí, ele está tendo um crescimento exponencial do número de focos de queimada. A gente sabe que o fator natural, ele tem potencializado esses focos, é um ambiente mais quente, mais seco, mas é claro que o que determina basicamente essa expansão é o fator cultural, ou seja, são as ações humanas. E de tal forma que hoje o Estado, ou seja, todas as instituições que estão voltadas não apenas para a prevenção, como é o caso da Defesa Civil, monitoramento, como é o caso da SEMAR, e a resposta, que são as brigadas municipais e o Corpo de Bombeiros, estão bastante atentas. Nós tivemos um pico em setembro, outubro mantém essa atuada, mas a capacidade de resposta do Estado e dos municípios também está, vamos dizer assim, majorada. A parceria estabelecida com o Corpo de Bombeiros também é destacada pelo diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado. Quem historicamente começou a política de proteção civil no Brasil foi o Corpo de Bombeiros. Ele tem a expertise da resposta, que é o combate direto a sinistros, a instituição mãe e pai do processo de proteção, a gente tem a maior consideração. Então é inevitável, é indissociável, é irrenunciável que a Defesa Civil não esteja junto da CBMEP, fortalecendo as ações do Corpo de Bombeiros e a CBMEP sempre que possível colaborando com a Defesa Civil nos aspectos formativos, uma vez que o Corpo de Bombeiros tem conhecimentos, tem um know-how muito específico em alguns campos de atuação. De tal forma que a gente está vendo com muita felicidade os investimentos que são feitos na CBMEP, como as novas viaturas, a capilaridade que o Corpo de Bombeiros está ganhando no interior. Então essa capilarização da CBMEP associada com o fortalecimento das brigadas vai garantir que nos próximos anos a nossa velocidade, a nossa capacidade de resposta seja mais eficiente. O governo do Piauí está trabalhando na atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos que prevê a realização de obras para o enfrentamento do problema do abastecimento de água, bem como a necessidade de uma gestão adequada com a conservação, preservação e manejo sustentável dos recursos naturais. A demonstração da atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos é uma iniciativa da Diretoria de Planejamento e Segurança Hídrica. O plano definido vai servir como base para a gestão de tudo o que envolve os recursos hídricos em nosso estado. É importante para a implementação da política nacional de recursos hídricos, tanto a implementação como a modernização, visto que o estado do Piauí também aderiu ao pacto pela governança da água. que é uma política nacional de recursos hídricos. Vamos entregar tudo aquilo que foi feito pelo Plano de 2010 e as metas que não foram cumpridas e vão ser atualizadas, visto que a sociedade carece de inovação e modernização para um plano atualizado para o ano de 2023 e 2024. A apresentação foi realizada no auditório da Secretaria de Administração do Estado, com a presença de gestores que compõem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, incluindo órgãos de instituições dedicados à gestão dos recursos hídricos, além da participação da sociedade. Isso para marcar o início do cumprimento dos compromissos de gestão do governo, que é a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano de Conservação e Proteção de Nascentes. Os recursos hídricos, nacionalmente, têm uma política de gestão participativa. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão dessa política nacional de recursos hídricos e também da política estadual. Enquanto um plano, ele trabalha um planejamento de ações e um planejamento para que a sociedade possua disponibilidade hídrica, mas que também se tenha um enquadramento dos corpos hídricos e que o Estado esteja dentro desse plano, dentro desse planejamento, preparado para receber investimentos, para receber ações, para potencializar a agricultura irrigada, mas também para garantir a eficiência e disponibilidade hídrica. Um passo importante para o desenvolvimento sustentável e para a preservação e uso responsável dos recursos do meio ambiente. Podemos destacar o alto crescimento do Piauí no cenário da agricultura mecanizada e também da parte de infraestrutura hídrica, fazer com que o Estado do Piauí cresça no que diz respeito à estrutura hídrica do Estado. Nós temos o plano, a atualização do plano estadual de recursos como uma meta do governo Rafael Fonteles, é um compromisso de gestão e esse compromisso está sendo levado a sério pelo secretário Daniel Oliveira. A atualização já foi contratada, nós já estamos apresentando o plano de trabalho e até o final de 2024 o plano deve estar consolidado e sendo apresentado integralmente para a sociedade. O programa de aquisição de alimentos do governo federal tem beneficiado milhares de produtores da agricultura familiar no Piauí, gerando emprego, renda e garantindo comida na mesa para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer agora mais detalhes do programa que no Piauí é conhecido como compra direta da agricultura. O programa de aquisição de alimentos, PAA, compra alimentos produzidos por agricultores familiares sem necessidade de licitação e os destina a pessoas em segurança alimentar e a entidades da assistência social, escolas e hospitais públicos. É um programa nacional que garante que o produtor consiga vender com mais eficácia todos os seus produtos e assim fortalecer a cadeia produtiva. Só no Piauí mais de 90 municípios estão inscritos. No Piauí ele tem vários objetivos que são fundamentais para o programa. O primeiro deles é garantir a comercialização para esse público. Um dos gargalos da agricultura familiar em termos de desenvolvimento é a dificuldade que esse público tem de comercializar seus produtos a um preço justo. Juntamente com isso, como a gente trabalha com entidades da agricultura familiar, o que são a reunião desses membros, seja por meio de cooperativa e associações, o Piauí ele cria essa musculatura. Essa musculatura de demonstrar para esse público de que a união deles faz a diferença no ponto de vista de acessar mercados locais. E o segundo ponto é o quê? É que essa comida de qualidade da agricultura familiar esteja disponibilizada para as pessoas que mais precisam. Porque o PAA é essa ponte. O governo compra e simultaneamente tem a doação para o quê? Para as populações carentes, o público que recebe esses alimentos de qualidade é o público que faz parte hoje do Cade Único do Governo Federal, que tem aí muitas vezes o cenário de insegurança alimentar que não tem nem três refeições por dia garantidas na mesa. E muitas vezes quando tem, tem uma comida que não é da devida qualidade. Recentemente o PAA recebeu um aporte significativo de mais de 250 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse investimento é crucial para fortalecer nossa agricultura familiar e combater a fome, além de ajudar mais pessoas necessitadas. Vale registrar de que em governos passados o orçamento do PAA chegou a zero. E esse ano, somente esse ano, a Conab já foi contemplada com 250 milhões via Ministério do Desenvolvimento Social e agora o governo sinalizou mais 250 milhões para o programa. E desses 250 milhões, pegando a mesma proporcionalidade dos 250 que já foram liberados em meados de junho e julho, a gente vai trabalhar com mais de 10 milhões e meio. Só aí a gente está falando de 21 milhões de reais aplicados na agricultura familiar. São mais de 40 municípios. Só nessa primeira leva, lembrando que a gente tem demanda no Piauí para mais de 90 municípios. Em levantamento recente do governo do estado, falava-se aí algo em torno de 300, para você ter noção, em proporcionalidade, da grandeza que for o PAA do Piauí, fala em torno de 330, 340 entidades em todo o estado do Piauí, que existem. Acredito-se que a gente esteja aí com pelo menos 90% de registro de todas as entidades do Piauí inscritas no PAA da Conab, o que é muita satisfação para a gente. É um desafio muito positivo para o governo estar podendo aí, a longo prazo, estar garantindo essa venda para essas entidades que tanto sofreram aí na pandemia. E olha, no próximo bloco você confere os destaques da cultura piauiense. A gente volta daqui a pouco. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. E vamos agora aos destaques da cultura piauiense com ela, Alexandra Theodora. Bom dia, Alexandra. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana. Bom dia. Trago algumas boas novas aí sobre o Junta, que é um evento que acontece anualmente aqui na capital, que já é realmente assim grande referência, né? O Junta traz na programação de quarta-feira. Na verdade, assim, a programação é bem mais extensa do que o que eu vou trazer aqui. Mas a gente precisa fazer um recorte até para destacar alguma coisa. E eu vou destacar aqui às 19h, né, gente? Lembrando que às 19h, no Sesc Cajuína, tem o espetáculo Ai Ai, de Marcelo Evelin, né? E depois, às 20h30, no Teatro 4 de Setembro, tem o Ponha os Olhos em Mim, que é um espetáculo da Luzia Amélia. Vai já aparecer para a gente conferir a Luzia Amélia, que inclusive é agora doutora em dança, né? Um grande destaque mesmo. Já na quinta-feira, às 19h, na Galeria do Clube dos Diários, tem sementes de cabaça do Grupo Afoxá, que é um grupo aqui de Teresina do Piauí, e que realmente faz total diferença dentro do processo, né? Que eles realmente trazem e elevam a dança e também com essa referência à espiritualidade. E aí, às 16h30, na Galeria do Clube dos Diários, tem o Buchada 3, que é o Tempo das Mulheres, que vai trazer a Luzia Amélia Fernanda Silva como mediação de Janaína Lobo. E a programação da noite, às 22h, na Galeria do Clube dos Diários, tem o show Boi de Piranha, que as pessoas, aliás, comentam bastante que esse deve ser um processo bem interessante. E lembrando também, Juliana, que no dia seguinte, às 17h, no Parque da Cidadania, tem Involuntários da Pátria, com a Sônia Sobral de São Paulo e a Fernanda Silva aqui do Piauí. O Junta também vai trazer uma programação no domingo, já encerrando toda essa atividade, reunindo, inclusive, artistas. Aí está aparecendo a programação do sábado. A gente já vai colocar a programação de domingo e ele vai trazer, encerrando essa programação, a Preta Rainha, que é uma artista bastante conhecida, que é o Ilemara Barros, que ela é do Ceará. Então, está aí. Eu só fiz alguns recortes dentro da programação do Junta, que, aliás, começa nesta terça-feira. Então, Teresina, hoje, tem, assim, os olhos voltados para algumas expressões artísticas. Você vê que a gente já fala do Junta, que começou como um processo de dança e hoje é dança e performance. E a gente vê também a expressão do Confluências, que é o festival de teatro, que vai acontecer já no finalzinho de outubro, já na última semana, entrando o mês de novembro. Esse Confluências do Teatro Brasileiro, que já é um outro evento que eu vou trazer mais a fundo daqui para a sexta-feira, é um evento que é promovido pelo Piauí, coletivo Piauí Estúdio das Artes, e coloca o Estado realmente, assim, no olho do furacão, como se diz, porque muitos artistas de referência do Teatro Nacional vêm ao Piauí participar. E, quando a gente fala do Teatro Nacional, não são exatamente artistas que têm uma projeção na televisão, porque alguns chegam à televisão e são esses que, às vezes, a grande mídia realmente passa a conhecer. Mas os artistas que ficam no teatro em si, no palco, e esses fazem uma mudança realmente muito grande dentro de todo esse processo, que é o teatro brasileiro. E o Confluências de Teatro, o Confluências, que começou como teatro, também agora já junta performance, já vai ter sessão de música, ele faz toda uma mudança, tanto cultural quanto social, nesse processo aqui no Piauí. Vale lembrar que, eu disse que ia falar só depois, mas eu já estou dando alguns spoilers. Vale lembrar que tem um trabalho muito bom do artista, ator e diretor Júnior Marques, que é o Sorriso do Palhaço de Deus. Esse espetáculo vai estrear no Confluências, estrear presencial, porque ele foi um espetáculo que, durante a pandemia, ele foi apresentado em grupo online, em grupos fechados. Você comprava ingresso e tal, na sala virtual, e você assistia a esse espetáculo. E é um trabalho muito forte, e ele vai estrear presencialmente, no dia 1º, no Confluências. E também tem um outro destaque no Confluências, que é o Getúlio Abelha, que é um artista piauíense, que ganhou o mundo, foi morar em Fortaleza. Ele, inclusive, é filho da Laurenira e do Cândido Neto, Cândido Neto fotógrafo. E hoje, o Getúlio Abelha volta, quando eu digo hoje, por esses dias, volta ao Piauí em outra condição. Hoje, na condição de realmente de um artista de sucesso, que tem cada vez mais alcançado o seu espaço. Inclusive, Getúlio Abelha esteve recentemente numa turnê por Portugal, fez Lisboa, Porto e outras cidades ali da terrinha, levando a nossa arte aqui. E é um trabalho bem diferenciado. Essas são, assim, algumas das agendas, principalmente relacionadas a eventos maiores, que eu estou trazendo para vocês. Mas vale lembrar que o Teatro 4 de Setembro sempre tem o projeto Terças da Casa. Então, nesta terça não tem, mas na próxima terça já tem novamente. E uma novidade que eu ia esquecendo, gente, sabe que durante três semanas, todo mundo aí correu para inscrever seus projetos na Lei Paulo Gustavo do Estado, né? E essa lei foi adiado, né? As inscrições foram adiadas. Muito que bem! Ontem foi prorrogado de novo. Então, as pessoas têm até o dia 31. Gente, corre. Corre que dá tempo, tá? E, além disso, ainda tem as inscrições da Lei Paulo Gustavo do município de Terezina. É só se informar que dá tudo certo. Tá ok? Então, dicas maravilhosas. Muito obrigada pela sua participação, Alexandre. Um bom dia para você. Bom dia. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui desejando a você um excelente terça-feira. Obrigada pelo carinho da audiência. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí